Existe um jeito de achar que todo mundo está errado Só você está certo, não é normal Já está mais do que na hora de você virar a página da história E olhar direito pra ver o que é real Se vai valer a pena dizer então diga Se não pare um pouco pra não se arrepender Os sinais estão aí em toda a parte Jesus vai voltar Os sinais estão aí Eita glória a Deus, amados queridos do Senhor Bom dia a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Essa é a Levita Marilda Calisto Que mora na Irlanda do Norte É Goiana, mas mora na Irlanda do Norte Um grande abraço Marilda Onde você está com seu esposo, com a sua família Um abraço ao nosso amado e querido pastor Sidomar Santos Homem de Deus, que é irmão dela Eu tinha também, estou de saudade Bom dia, a Nilda Calixto também Toda essa família maravilhosa Um domingo abençoado que cada um sinta o toco, abraços, cuidado desse pai maravilhoso Que tem guardado, que tem suprido, tem cuidado de cada um de nós Um domingo cheio, cheio da presença de Deus Bom dia Bom dia, amados Eu peço a vocês que se inscreva aqui no canal Ajude o canal a crescer Que compartilhe esta mensagem com esta oração da manhã Partilhe a palavra de Deus Eu quero lhe pedir que você deixe aí o seu nome, o nome da sua família Nos comentários Porque nós vamos levar para Israel Vamos orar por você nos lugares mais sagrados do mundo Estamos com três caravanas para Israel Um agora em junho, outra em novembro e outra em junho do próximo ano E vamos levar seu nome para orarmos por você, pela sua casa, pela sua família Você não vai pagar nada por isso É o nosso amor e carinho pelas nossas ovelhinhas amadas É sim Nós vamos falar sobre bênção hoje Glória Bênção, vamos falar sobre bênção A bênção maior nós estamos aqui glorificando Sim, e avisar os irmãos que hoje é dia de culto de Santa Ceia Santa Ceia Hoje tem Santa Ceia Se grata ao Senhor Na sede da Igreja Pão da Vida A partir das 18h30 com a presença da cantora Renilda Maria de Goiânia Vai estar na nossa igreja E nós queremos convidar você para vir estar conosco Cear conosco Você que está em casa Você que é pão da vida à distância Prepara aí na sua casa o pão, o vinho ou o suco de uva Para você cear conosco Tá bom? A transmissão pelo canal a partir das 18h30 Para a glória de Deus Amém Vamos entrar na mensagem agora E essa mensagem com certeza Deus vai usar Para falar o seu coração Prepara para Nesse hino aí a cantora Marilda Colocou um título muito interessante nele Capa de revista ou galardão Ela estava dizendo a fama ou a salvação Aleluia É tremendo, né amor? É Que coisa linda Mas amados, vamos falar sobre bênção Deus abençoa quem o ama Ele cuida de nós em todos os momentos de nossas vidas Quem obedece a Deus é abençoado E terá a maior bênção de todas que é a vida eterna O nosso Deus também nos chama para abençoar outras pessoas Quem abençoa alguém e deseja o seu bem Será abençoado Devemos abençoar até os nossos inimigos Podemos abençoar outras pessoas de muitas maneiras Com palavras boas Ajudando nas necessidades Sendo amigos, irmãos Mas a maior bênção que podemos oferecer É o conhecimento de Jesus Cristo Para ensinarmos a santa e soberana palavra de Deus Olha o livro de números no seu capítulo 6 Do versículo 24 a 26 Olha o que é que diz O Senhor te abençoa e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te conceda graça O Senhor volte para ti o seu rosto E te dê de paz Aí é a bênção Aleluia O rosto de Deus voltado para seus filhos e filhas É uma bênção grande A paz que excede todo entendimento E a palavra de Deus vem dizer no livro do profeta Jeremias No capítulo 17, versículos 7 e 8 Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Ele será como uma árvore plantada Junto às águas e que estendem suas raízes para o ribeiro Ele não temerá quando chegar o calor Aleluia Jesus Porque as suas folhas estão sempre verde Não ficará ansiosa no ano da seca Nem deixará de dar fruto Aleluia Olha a promessa de Deus para quem confia nele É verdade É como se você fosse uma planta plantada junto aos ribeiros de águas Quer dizer, não vai faltar água, alimentação As raízes estarão estendidas para o ribeiro As suas raízes estarão estendidas no Espírito Santo Para se alimentar do que é de Deus Não terá medo nem quando chegar o calor Porque as suas folhas estarão sempre verdes Não ficará ansioso, ansiosa no ano da seca Porque não vai deixar de dar frutos Aleluia É forte essa palavra, meu Deus Que coisa linda, né? Como é linda a palavra do Senhor, nosso Deus Nós todos podemos A gente fala assim, né amor? Vamos para o culto É Hoje tem culto, vamos para o culto É uma maneira de nós falarmos Mas quem vai para o culto, vai para o culto O ar a Deus É verdade Você sabia que você na sua casa Ao cantar um louvor Está realizando um culto doméstico? A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores É verdade? É verdade Então quando estamos adorando a Deus Independente do lugar que estivermos Estamos cultuando a Deus Cultuar é adorar Cultuar é agradecer E esse culto pode ser prestado em qualquer lugar Veja Êxodo capítulo 23, versículo 25 Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês E Ele os abençoará dando a vocês alimento e água Tirarei a doença do meio de vocês Olha aí a promessa de Deus, amor Para quem cultua a Deus Verdade Promessa de bênção, de tirar a doença, de curar De não deixar faltar o alimento, né? Quando eu falo muitas vezes para a igreja sobre consagrar a Deus Olha o que o provérbio 16, 3 diz Consagra ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Está vendo? Quando você consagra a Deus tudo o que você faz Os planos do Senhor serão bem sucedidos na sua vida Os seus projetos, né? E nós estamos falando de bênção O apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo Em Filipenses 4, 19 Esse versículo lindíssimo, lê amor O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus A palavra está dizendo Não tem necessidade que você tenha Que Deus não vá suprir Aleluia, verdade Oh Jesus, como o Senhor é maravilhoso É santo, poderoso Como Deus é grande Como Deus é bondoso Coisa linda É como essa fonte de água que está jorrando aí As coisas de Deus é sempre Fonte desgotável, né pastor? É sempre abundante, né amor? Deus manda tudo de uma maneira tão abundante Como Deus é bom, meus irmãos Como é bom se vir a esse Deus Como é bom entregar nossas vidas para Ele Você veja os mananciais de água que Deus bota Para manter a cidade Você veja o mar É celebrar os rios É celebrar o Senhor Alimentando os peixes que se pegam nos rios Meu Deus As pessoas Nós tivemos agora recentemente Eu e a pastora Tivemos na cidade forte No estado do Ceará Semana passada E lá tem um rio Jaguaribe Que banha a cidade E a gente conversando com as irmãs lá A irmã Leide, né Ela dizendo que Mandar um abraço para todas Mandar um abraço para todos Para o pastor Arruda A pastora Saraquino Nós conversando com eles A riqueza que é aquele rio dentro da cidade Nós vimos lá A gente foi comer um peixinho Na beira do rio Na beira do mar A gente viu quantas Quantas barcaçazinhas Quantas Quantas Marcas Quantas canoas Barcos tinham ali Quantas famílias se alimentam E não acaba, amor É verdade Amor não acaba Deus não deixa acabar Isso é uma multiplicação de Deus E nós temos que receber isso Com alegria no coração Você vê as coisas que Deus faz Meu Jesus do céu Como é que as pessoas passam pelas coisas E não conseguem ver Deus nela O Salmo 19 diz Os céus e a terra Proclama a glória de Deus É verdade, Pai Como Deus é maravilhoso Como Deus é tremendo E celebrai com júbilo ao Senhor Olha o que diz o Salmo 34, 8 Provem e vejam Como o Senhor é bom Como é feliz o homem Que nele se refugia Olha o Salmo 31, 19 Como é grande a tua bondade Que recebaste para aqueles que temem E que a vista dos homens Concedes àqueles que se refugiam em ter As bênçãos de Deus Para quem teme, respeita e se refugia em Deus É verdade Oh meu Deus Deus é tão bom que ele ensina aos filhos dele Não fazer mal A quem lhe faz mal Olha aqui 1 Pedro 3, 9 Não retribua o mal com o mal Nem insulte com insulto Ao contrário Bendigam, pois para isso vocês foram chamados Para receberam bênção por herança Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus pela sua bondade que é eterna Vamos orar agora Vamos falar com Deus nesta oração É isso aqui nesta manhã E a nossa oração é para dizer Soberano Pai Sim, meu Pai Deus grande, Deus maravilhoso, Deus bondoso Te agradecemos, Pai Deus cheio de amor Senhor, obrigado por ter mudado nossas vidas Sim, Senhor Nós pedimos, Pai, que o Senhor visite cada coração que nos acompanha, Pai É, Pai, sempre faz visita neste momento Senhor, os corações de cada um de nós Que sejam inundados pelo teu amor É, Pai, se toca, Senhor Cheios da tua presença, Deus Nós sabemos que tem corações aflitos, cansados Sabemos, Pai Sim, Pai Que tem corações de filhos e filhas que estão, Senhor É, Pai Procurando uma saída para os seus problemas Mas tu és a saída, Deus Tu és a bênção Tu és a paz Visita, Paisinho querido, Deus amado Os teus filhos e filhas E os enche da tua santa e soberana presença Abençoa, Deus, o teu povo Em nome de Jesus Enche, meu Pai, da tua presença, do teu amor, do teu carinho Em nome de Jesus Cura as enfermidades, Deus Tira teus filhos e filhas da humilhação das enfermidades, Pai Pai, cura todas as nossas enfermidades, Deus Tira, Deus, a tristeza do coração Enche da tua presença santa, do teu santo espírito Sim, Pai Para que possam festejar, Deus E serem alegres e felizes Porque somente a tua paz nos faz felizes, Pai Sim, meu Pai Deus, restaura os casamentos Liberta os filhos que estão nos vícios Pai, tu és Deus misericordioso É Deus que atende oração Por isso estamos pedindo, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai Que teus filhos sejam abençoados e salvos Pelo teu amor e pela tua misericórdia Sim Abrindo as portas de emprego para ajudar o teu povo, Deus Sim, Jesus É o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo Amém, meu Deus, amém Amém Amém, glória a Deus Daqui a pouco nós vamos ter o almoço dos moradores de rua Sim E o programa Jesus, o pão da vida Que vai ser transmitido a entrega dentro do programa Eu quero convidar vocês a estarem conosco neste canal Para acompanhar a distribuição do almoço dos moradores de rua E a noite santa ceia E a noite santa ceia Venha ceiar conosco Inscreva-se aqui no canal, por favor E deixe nos comentários o seu pedido de oração Todas as ovelhinhas da pão da vida e ceia com o Senhor É Em nome de Jesus Deus abençoe Beijo no coração dos irmãos e das irmãs Fica na paz Deus abençoe Muito obrigado interfaces a mim езou não 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 É Não O que é isso?